Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está, meu amigo, minha amiga? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui comigo tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo tranquilo. E, caras, feliz pra caramba, porque chegou evento novo em Assassin's Creed Valhalla. Nós já concluímos ele, fizemos um vídeo, mostrei pra vocês no vídeo anterior detalhes sobre esse evento, como você pode concluir cada uma das tumbas, caso você tenha dúvida. E, por fim, como conseguir essa armadura que nós estamos vestindo aqui, no qual eu resolvi fazer um vídeo exclusivo só sobre ela, tá? Já peço pra vocês que, caso não conheçam o meu trabalho, chegou aqui de gaiato, ou se já vem aqui há um tempo e ainda não se inscreveu, pô, se inscreve, cara. Fica aqui o convite, seria um prazer ter você aqui todos os dias com a gente. Então vai lá, se inscreva e ajude a gente a alcançar essa meta de 100 mil inscritos, que tá difícil, mas eu creio que, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Já deixa o like matadeiro, tá? Assassina o botão do like aí, como eu sempre costumo dizer, e bora pro vídeo, mano. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, esse traje que eu estou vestindo, ele é o... deixa eu até baixar um pouquinho o som aqui do ambiente, que eu percebi que nos outros vídeos ficou bem alto, cara. Bom, vamos lá. Esse traje que eu estou mostrando aqui pra vocês, pessoal, é o traje que vocês vão conseguir ao concluir as três tumbas, tá? Do... 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 do evento, né? Do evento Tumba dos Caídos, que chegou em Assassin's Creed Valhalla. Aparentemente, ele não tem muito... muito charme, né? É uma armadura enferrujada e tal. Depois a gente até vai melhorar ela, colocar ela no nível mítico. Mas os atributos dela são muito interessantes, tá, pessoal? Pra uma armadura que é gratuita, vale muito a pena vocês estarem buscando. E se não gostar da aparência dela, de boa, mano. Você vai lá e troca no Transmorgue, tá? Porque a aparência dela, convenhamos, mano, é praticamente, né? Vamos entrar aqui, ó. A aparência dela é praticamente o conjunto Nilfheim, né? Tanto o Nilfheim quanto o conjunto ISO, né? Os moldes são iguais. O que muda é as ombreiras, que as ombreiras são as ombreiras do conjunto do mentor, se eu não estiver enganado. E o capacete, que é novo, tá? Vamos pegar ele aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Capacete, né? O elmo do herói caído. O nome do traje é herói caído. Então, olha só. Ele tem umas luzinhas ali. Parece ser um traje ISO, tá, pessoal? Valhalla é o jogo que mais colocou ISO que eu já vi, mano. Mas tá aí, tá? É a única diferença, beleza. Mas, sendo bem honesto com vocês, sem zoeira, eu gostei, cara. Eu achei bonito. Entre o traje ISO e o traje Nilfheim, eu usaria esse daqui de buenas. De buenas. Eu achei bem bacana. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Os atributos. Pessoal, esse traje, ele é bem peculiar. Por quê, mano? Ah, olha só que detalhe. O detalhe aqui, né, ó. Forjado através de métodos avançados, dos quais não era possível ter conhecimento na era romana. Então, sim, pessoal. Tá confirmado. É um traje ISO, sim. Tá bom? É um traje ISO. Ainda mais ele tem umas luzinhas e tudo mais. Não tem como fugir muito disso, tá? É, vamos lá. Olha lá. Conjunto Herói Caído. Aumenta a armadura, dano corpo a corpo e dano à distância quando equipado. Então, galera, você não precisa fazer nada pra ganhar esses atributos. Só o fato de você estar munido, né? Só o fato de você estar vestindo esse conjunto, você vai ter um bônus de mais 10 de armadura, mais 15 de dano corpo a corpo, mais 15 de dano à distância. Olha que irado. E o mais peculiar, né? Ao ser atingido, você solta uma pulsação que explode após um pequeno intervalo, causando dano em determinada área e derrubando os inimigos. Então, quando você for atingido, né, você vai ter aí um... Você tá falando ali, né? Uma pulsação, né? Um pulso que vai emanar, provavelmente, de você e vai causar dano em área. E aí, pra acontecer de novo, tem uma espera aí de 10 segundos. A gente já vai ver isso em detalhes no vídeo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Eu quero dar uma upada nele pra gente ver como que ele vai ficar, como que é a aparência dele no mítico. Bora lá? Ah, antes, né? Claro. O capuz, velho. Olha aí. Tá aí. O capuz não tem nada demais, não tem nenhum detalhe, assim, significativo. O que, pra mim, é até mais legal, tá? Sendo bem sincero. E o Eivor fica bonitão, cara. Deem a opinião de vocês aí, ó. Mas eu achei bonitão. O nosso meninão, olha aí. Bacana, né? Então, vamos lá. Vamos descer lá embaixo rapidão. Que daí a gente já vê no Gunner as outras fases da armadura. Então, assim, pessoal, essa armadura é muito boa. Por quê? Ela tem tudo o que você queria em uma armadura só, tá ligado? É um boost de proteção, um boost de dano corpo a corpo e um boost de dano à distância, velho. Vamos dar uma melhorada nele aqui, então. Ó, mudou a aparência aí, hein? Foi pra Impecável, mudou. Olha, já não fica mais enferrujada. Aí já começa a ganhar alguns detalhes no pano, ok? Zero bala. Vamos dar uma olhada. Bem, modéstia à parte. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Ó. Mano, praticamente a armadura ficou zerada, né? Zerada, zerada, zerada. Olha aí, cara. É real, mano. Sendo bem honesto com vocês, eu gostei, cara. Eu gostei dessa armadura. Eu gostei. Tô olhando pra ela com outros olhos agora, saca? Tirar uma foto disso. E agora vamos dar uma espiada nela no último nível, o mítico. Posso ver seus produtos? Ah, essa é bonita. Cara! Ah, olha como está potente agora. Dourado! Amarelo, né? Vai ficar a capa também, quer ver? Eu acho. Olha! É isso que você quer? Pô, cara. Prontos pra batalha? Até mais tarde, colega. Eu acho que a segunda forma é a melhor. Eu acho que a segunda forma é a melhor. Essa terceira, embora ele se torne mítico e tal, ele fica muuuuuito, muito chamativo, tá ligado? Todos esses adornos nas peças e tal. Eu acho que chama muito a atenção, mas... Pô! Não é zoado, não. Olha aí. O que vocês acham, pessoal? O que vocês me falam? E de noite? Será que brilha? Ah, brilha sim, cara. É ISO, né, meu? Olha aí. ISO brilha, cara. Não tem jeito, ó. E aí, meus amigos? O que vocês me falam? Bonita, não? Ó. Eu sempre tiro foto, não me aguento. Olha aí. Não é feia, não, galera. Não é feia, não. Vai. Não é feia, não. Mas, beleza. Eu acho que o que mais interessa, né, é a gente ver esse lance da pulsação aí. Como é que funciona isso aí, mano? Bora lá dar uma espiada? Só vamos. Mas antes de fazer o teste, né, galera? Poxa vida. Eu sempre... Quando eu upo, né, os trajes, eu venho aqui, dou um 360, dou uma olhada. Pra que vocês possam ver, né? E eu não fiz isso. Então, pera aí. Olha aí. Contemplem. Contemplem aí. Como que é? Ó, sem o elmo. Bonito, né? Bonito demais. Vamos colocar na Eivor, pra que vocês possam ver também. Olha só que bacana. Legal, né? Agora sim, mano. Agora vamos testar esse lance aí da pulsação aí. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, pessoal. Nessa atualização, nós já encontramos três novos trajes do jogo, cara. Sério. E eu vou estar trazendo pra vocês o mais rápido possível. Então, assim, fiquem de olho no canal, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão surtar com os trajes que a gente encontrou, mano. Então, já deixo aqui até meus agradecimentos pro maninho Michael, lá do canal Lexars Games, que me... me empresta, né? Esses arquivos pra que a gente possa mostrar aqui no canal. Bom, bora lá. Vamos ver qual é que é. A gente tem que tomar dano, né? Tomamos dano. O louco! Que isso? De novo. Pera aí. Tem que ser dano melee, eu acho. Pera aí. Pera aí, mano. Bate aqui. Pera aí. Deixa os caras bater. Vamos ver. Bate aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Maluco do céu. Essa é a armadura ISO mesmo. Rapaziada, isso aqui é ISO brabo mesmo. Se os caras acertam a gente com... Aí, tem que esperar 10 segundos, né? Pera aí. Ele tem um cooldown de 10 segundos. Eu tô sem HUD, então eu não sei como é que tá a minha vida, mano. Olha lá, olha lá. Não, não é melee, não. Não precisa ser necessariamente melee, caras. Mas, pera aí. Deixa eu recuperar a vida e o fôlego, a gente volta. Só pra não morrer, né, mano? Cacetada, galera. Depois de 10 segundos, se o cara te ataca de novo... Quer ver? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Animal, cara. Animal isso. Olha, na moral. Essa armadura você vai querer. Olha, quer ver? Dá um golpe aí, mano. Dá um golpe aí, dá um golpe aí, dá um golpe aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Cacetada, ferra todo mundo. Sensacional. 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 Sensacional, meus amigos. Vai lá, amigo. Bate aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Caramba. Isso é excelente, galera. Bate aí de novo. Bate aí, amiguinho. Olha lá. Morreu. Ah, galera, na moral. Na moral, meu amigo. Essa armadura vale muito a pena. Vale muito a pena. Espera aí. Tem que esperar 10 segundos, meu amigo, para você bater em mim. Vem aqui. Bate no Leo, bate. Bate, 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 bate. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, galera, animal. Animal. Adorei isso aqui, cara. Adorei isso aqui. Olha lá. Ao ser atingido, você solta uma pulsação que explode após um pequeno intervalo, causando dano de área e derrubando os inimigos. Pessoal, definitivamente, esse traje vale a pena. E se você ainda não pegou, cara, corre fazer a tumba dos caídos para você descer a pancada geral nos inimigos. Principalmente com esse golpe, cara. Achei espetacular. E eu tenho certeza que vai ser muito bem usado por todos nós, né? Bom, pessoal, vou ficando por aí. Por aqui, né? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Participar do nosso grupo do Telegram de ofertas. Link tá na descrição. E a gente vai conversando, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Ah, e tem promoção aqui na descrição e no link fixado, viu? Dá uma olhada lá. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!